da Secretaria de Estado da Saúde, registrando já a presença aqui do senhor Alexandre Lecina Fagundes, ele que é secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, nesse ato representando o doutor André Mota Ribeiro, nosso secretário de Estado da Saúde. Temos também a Carmen Regina Delciovo, superintendente de planejamento da Secretaria de Estado da Saúde, Cláudia Gimenez, coordenadora do fundo estadual, Ramão Tartari, superintendente de regulação da Secretaria do Estado da Saúde, Eduardo Macario, superintendente de vigilância em saúde, Gilberto Scucciato, coordenador da comissão de fiscalização e acompanhamento orçamentário do Conselho Estadual de Saúde, Ronald Ferreira dos Santos, conselheiro membro da comissão de fiscalização e acompanhamento orçamentário, Fernando da Silva Comim, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, neste ato representado pelo promotor de justiça, doutor Luciano Naschenveng, doutor Cláudio Valentim Cristani, procurador regional dos direitos do cidadão da Procuradoria da República de Santa Catarina, doutor Manuel Deuomo, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina, oposentes, Paulo Henrique Dalago, segundo tesoureiro da Federação Catarinense de Municípios da FECAM e prefeito de Bombinhas, e se houver outras autoridades que não mencionei, podem acionar o microfone e falar ou nos passar aqui no chat que nós divulgaremos. Eu passo imediatamente a palavra à Secretaria de Estado da Saúde e consulto quem fará uso da palavra inicialmente para a prestação de contas. Bom dia, deputado Neodir Sareta. Alexandre, secretário adjunto da SES? Pois não, secretário adjunto Alexandre, está com a palavra. Ok, bom dia, senhoras e senhores. Nesse momento, cumprimentando o presidente Neodir Sareta, demais membros da Comissão de Saúde, deputada Ada De Luca, deputado doutor Vicente Carro Preso, deputado Jair Mioto, deputado Valdir Cobalquini, deputado Maurício Scudillac. Se tem mais algum deputado, sinta-se cumprimentado. Cumprimentar os representantes do Ministério Público de Santa Catarina, como da Procuradoria do Estado. Cumprimentar o Gilberto, que representa aqui o nosso Conselho Estadual de Saúde, ao Ronald, que representa a FNAFAR, ao doutor Manuel, que representa o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde e ao prefeito Cláudio, que representa a FECAM. Enfim, senhoras e senhores, sinto-se todos cumprimentados pela Secretaria de Estado da Saúde. Estamos aqui nessa audiência pública para cumprir força de lei, da Lei Cumprimentar 141, onde devemos apresentar a cada quadrimestre, na Assembleia Legislativa, a prestação de contas dessa Secretaria de Saúde. Então, se o senhor me permite, deputado Neodistarita, eu vou passar a apresentação para a nossa superintendente de planejamento, a Carmen, e ela vai fazer a apresentação para o senhor e nós continuamos aqui com todos vocês para depois dirimir qualquer dúvida e falarmos a respeito da audiência pública e outro assunto que a Comissão de Saúde achar pertinente nesse momento. Então, estamos à disposição de todos. Ok, pode, a Carmen, pode fazer outra palavra. Eu preciso a liberação para fazer a apresentação, por favor. Já está na tela, peço aí o pessoal da retaguarda que veja. Estão visualizando? Já está visualizando, só está com uma faixa na frente. Ok, já tirou, está liberado, pode... Consegue enxergar, então? Sim, consegui. Bom dia, senhoras e senhores. Eu vou iniciar, então, a apresentação do relatório quadrimestral do terceiro quadrimestre de 2020. Como o nosso secretário adjunto já adiantou, esse relatório é o detalhamento, então, do quadrimestre, do terceiro quadrimestre que atende a lei complementar 141, e a gente tem essa obrigatoriedade de fazer a apresentação agora em fevereiro, então, do terceiro quadrimestre de 2020, em audiência pública. Como vocês já acompanham, a dotação orçamentária da SES, ela tem três unidades gestoras, a 480091, que é o campo estadual de saúde, a 48092, que é o recurso do Acelera Santa Catarina, recurso do parto, e a 480093, que é a lei dos filantrópicos, que coloca o recurso dos filantrópicos e para cirurgias eletivas da fonte estadual. Então, nós falamos de um valor de 4 milhões, né? 4 bilhões, 933 milhões, 997 mil, 121 reais e 28 centavos, né? Esse é o valor, então, do total do orçamento 2020 aplicado em saúde. Falentando que a maior parte desse recurso foi ponto 100, então, quase 70% desses recursos aplicados em saúde, eles vieram da fonte própria do recurso estadual, e 31,81%, então, de outras fontes. Percentual aplicado em saúde. Com relação ao empenhado, liquidado e pago por unidade gestora, dentro das unidades orçamentárias, nós observamos que o maior percentual, né? Entre o empenhado, liquidado e pago. Praticamente todo o valor que foi empenhado, liquidado e foi pago. Então, 87,66% da unidade gestora, que é fundo estadual de saúde, 94,89% foi liquidado e disso praticamente 100% pago, 98,70%. Da unidade gestora, que é do Acelera Santa Catarina, 48,092, 76,27% empenhado, desses 93,59% liquidado e 100% pago. Salentando que esse aqui é recurso de convênio, então, a gente tem, às vezes, uma demora a mais para a aplicação desse recurso, que tem algumas ações que são da própria instituição que precisam acontecer. O 48,093 aqui mostra o impacto da pandemia, na utilização principalmente das cirurgias eletivas, onde nós empenhamos 51,98% do recurso, desses 80% liquidado e 100% pago. Então, a gente tem o reflexo da pandemia também no orçamento, na utilização do recurso dentro da área da saúde. Falando da unidade gestora 48,091, no Fundo Estadual de Saúde, com todas as fontes de recurso, detalhando, então, os programas dentro de todas as fontes, nós observamos, então, um grande volume de recursos dentro da atenção média e alta complexidade, que é a atenção na população, assistência, basicamente, hospitalar, e também um grande volume na gestão de pessoas. Salientando, também, o alto percentual do valor pago. Então, de 87,66% empenhado, praticamente 95% foi liquidado e quase 100%, 98,58% foi pago. Com relação à fonte 100, então, na unidade gestora Fundo Estadual de Saúde, detalhando por programa, nós observamos, então, o volume que foi aplicado da fonte 100 dentro dos recursos do Fundo Estadual de Saúde, salientando, também, o mesmo percentual alto, né, de aplicação e recurso na atenção de média e alta complexidade e na gestão de pessoas. Também com volume alto, empenhado, liquidado e praticamente 100% par. Quando nós olhamos por programa, o programa de gestão dos sumos, detalhando o recurso B.100, nós observamos a aplicação do recurso aonde que ela foi alocada dentro dessa unidade gestora. Então, o apoio financeiro aos consórcios, que foi o ano que nós tivemos essa alocação de recurso, ele foi 94,51% empenhado, 97,02% liquidado e 100% pago. Esse é um diferencial desse ano. Além disso, nós teremos também as emendas impositivas, com 89,50% empenhado, desses praticamente 100% liquidado e pago. Com relação à vigilância em saúde na Ponte SEM, destacando que o recurso para a vigilância em saúde, ele vem muito de Ponte Federal. Então, aqui nós temos um destaque para o recurso de Ponte SEM aplicado no LACEM, muito também pela situação da pandemia, onde o LACEM teve uma ampliação da sua capacidade de oferta em insumos, pessoal, equipamentos, mostrando, então, que o recurso que estava orçado, ele foi empenhado, liquidado e pago. Então, esse é o recurso principal investimento em Ponte SEM de vigilância desse ano 2020. Com relação ao programa de atenção primária, também Ponte SEM, mostrando aqui um destaque para o incentivo aos municípios, que é o cofinanciamento estadual, mostrando que o que estava orçado foi praticamente 100% empenhado, liquidado e 100% pago. Esse também é o diferencial desse ano, quando o Estado cumpre com o seu compromisso de pagar o cofinanciamento, diferente de outros anos que a gente teve até a ação oficial para que isso acontecesse. Com relação ao programa de atenção de média e alta complexidade, recursos de Ponte SEM, onde que foi aplicado, quais foram as sub-ações? Então, aqui nós temos a manutenção das unidades próprias, mostrando um volume grande orçamentário, praticamente quase 80% empenhado, liquidado e desse 90% pago. Nós temos também aqui o SAMU, que foi uma das pautas antes mencionadas. Então, da dotação orçamentária do SAMU, ela foi 100% empenhada, 100% liquidado e 100% pago, mostrando que o Estado assumiu o compromisso e executou o recurso para o serviço de atendimento móvel e urgência. Além disso, nós temos aqui a manutenção das OS também, com recurso também 99,91% empenhado, 100% liquidado e 100% pago. Aqui nós temos as ações de enfrentamento ao COVID, com valor orçado, que foi também 87,13% empenhado, 88,91% liquidado e 97,92% pagos. E nós temos também a realização de convênios, que aqui também entra recurso de enfrentamento ao COVID, que são os convênios com as unidades que não estão sob gestão da SES, que também foram executados 97,69%, praticamente 100% liquidado e 100% pago. Com relação agora à subação da assistência farmacêutica, o Estado tem compromisso de o componente especializado, esse componente especializado, ele tinha uma dotação orçamentária de 45 milhões, desses 97,98% foi empenhado, praticamente 97,100% liquidado e 88,27% já pago. O recurso também do repasse financeiro aos municípios, esse também é outro ponto que nós tínhamos defasado nos anos anteriores, e esse ano, então, do valor que estava orçado, 100% foi empenhado, 93,06% liquidado e 100% pago. Agora, na unidade gestora 48092, que é o Fundo Catarinense de Desenvolvimento da Saúde, o programa acelera Santa Catarina, considerando todas as fontes, esse recurso, então, ele tinha uma dotação orçamentária, desse recurso, 76,17% foi empenhado, 93,59% foi liquidado, e do que foi liquidado, 100% foi pago. A subação, então, do Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos no Programa de Atenção à Média e Alta Complexidade e fonte 100, esse é um recurso fonte 100, colocado, então, para a dotação, principalmente hoje, das cirurgias eletivas, e aqui já apareceu antes, né, agora de novo, esse valor que nós tínhamos, dotação orçamentária de 30 milhões, nós utilizamos em 2020, 50%, esse valor foi 78,72% liquidado e 100% pago. As comunidades terapêuticas, que também é um pedido, sempre que a gente detalha, como é que está a situação do pagamento, em 2020, de fonte própria, ponto 100%, a dotação orçamentária de 9,336 mil, 99,93% penhado, 89,41% liquidado e 99,70% pago. Agora, mostrando, então, o percentual da receita de impostos das ferências constitucionais legais aplicada em ações e serviços de saúde, o Estado aplicou, em 2020, 14,09% em ações e serviços de saúde. Avaliação qualitativa dos programas, que é outra determinação legal de que seja apresentada. Nós tivemos como destaque, então, na gestão do SUS, uma ação junto ao Hospital Infantil Joana de Gusmão, onde tivemos a parceria com o Hospital Cílio Libanês, o projeto VIN nas Emergências, que já foi aplicado em outras instituições, como o Vigilão São José. Em 2020, nós tivemos esse projeto aplicado no Hospital Infantil Joana de Gusmão, para melhorar o processo de trabalho dentro da emergência desse hospital. Outro destaque no Programa de Vigilância e Saúde foi com relação ao CEPOM, que recebeu um prêmio do Estado de São Paulo, o Hospital Amigo do Meio Ambiente, pela gestão que ele tem de reciclagem, com implantação de coleta e destino final dos resíduos orgânicos dentro da instituição, que mereceu, então, um prêmio destaque no Estado de São Paulo. A atenção limete alta competitiva do hospitalar, 804 órgãos e tecidos foram captados, e 206 doações efetivas de múltiplos órgãos foram realizadas pelo setor financeiro do Estado de Santa Catarina. Com relação à produção, outro item que nós precisamos apresentar, a produção ambulatorial, os procedimentos, então, no terceiro quadrimestre, aqui fazendo um comparativo do terceiro quadrimestre 2019 do terceiro de 2020, nós observamos que nos procedimentos ambulatoriais a quantidade aprovada foi um pouquinho maior em 2020, mas em recurso financeiro, o valor dos procedimentos processados foram um pouco menores, né? Com relação à atenção hospitalar, nós tivemos também uma quantidade aprovada menor em 2020 do que 2019, mas tivemos um valor financeiro maior. E aqui a gente observa os atendimentos clínicos, que é uma reprodução do atendimento COVID, um volume maior de atendimentos em 2020, que aqui está o impacto também das internações clínicas COVID dentro da produção de 2020. Com relação às auditorias realizadas no terceiro quadrimestre, nós tivemos cinco processos novos de auditoria, cinco processos concluídos e arquivados, cinco encaminhados ao Ministério Público, três processos encaminhados à ordem de classe, 38 advertências emitidas e quatro auditorias realizadas em loco pela equipe central de regulação. 10.756 AIHs foram analisadas, referentes à crítica de bloqueio e efetuados ao reprocessamento no sistema de informação hospitalar. Dos prestadores, da 18ª, uma ação específica e especial da grande história nova. Agora, eu vou falar um pouquinho do cenário COVID, que foi a tônica de 2020, no terceiro quadrimestre, como é que nós estávamos, então? Um cenário para o Estado, considerando como é que nós fechamos o ano de 2020. Então, em 2020, fechamos o ano com uma curva ascendente, nós tínhamos um acumulado de 492.583 casos confirmados e 5.253 óbitos no Estado de Santa Catarina quando nós fechamos o ano, 31 de dezembro. Como é que era a população afetada? Nós tínhamos a população de 30 a 39, com o maior número de pessoas com caso positivo, mas também já desde 20 a 29 até 60 a 69, o número maior de casos, e os óbitos, eles se concentravam nas pessoas com maioridade. Então, nós tínhamos mais óbitos em pessoas de 70 a 79 anos, seguida das pessoas com 60 a 69 e 80 a 89. Os casos confirmados... E também os óbitos, eles já estavam distribuídos em todo o Estado, ainda com um número maior na região do extremo sul, a macro região, mas nós tínhamos também uma concentração maior no litoral, mas também já com óbitos no meio oeste e extremo oeste. Quando nós olhamos no 31 de dezembro a mortalidade por milhão de habitantes, o cenário era ainda bastante positivo. Santa Catarina estava no quarto lugar, no quinto lugar do Brasil, com as melhores taxas de mortalidade por milhão, quer dizer, o menor número de mortes, considerando o milhão de habitantes. E a nossa taxa de letalidade em 31 de dezembro era a menor do Brasil. Então, das pessoas que adoeciam, quantas morriam? Em Santa Catarina morriam menos do que nos outros estados do Brasil. A ocupação dos leitos de UTI, nós tínhamos 1.516 leitos de UTI ativos, e em 31 de dezembro nós tínhamos 584 leitos ocupados por pacientes COVID, com uma taxa de ocupação de 81,1% e um tempo médio de permanência da UTI de 14,1 dias, que também é um destaque de Santa Catarina, demonstrando qualidade na assistência. Com relação aos recursos COVID, os recursos financeiros federais recebidos para a gestão estadual, essa gestão estadual é importante salientar que aqui estão os hospitais próprios, mas também aqueles contratualizados para o Estado, que o Estado repassou para os hospitais para fazer gestão de leitos de UTI e outros serviços. Então, foram, do governo federal, repassados por portaria e por habilitação, para a gestão do Estado, R$ 279.438.722,44. Quando nós olhamos todos os recursos para enfrentamento COVID em 2020, todas as fontes, o empenhado, o liquidado e o pago, aqui estão todos os orçamentos que foram recebidos pelo Estado para fazer a gestão do COVID, e quando nós olhamos o liquidado e o pago, nós tivemos 88,71% liquidado e 97,07% pago dos recursos para enfrentamento do COVID. Essa era a apresentação. Eu passo agora, devolvo a palavra para o secretário do Antônio Alexandre para que ele possa fazer as considerações que entender pertinentes. Deputado Neldi Sareta, Pois não, pode ir. Nós estamos, finalizamos a nossa apresentação na audiência pública, e estamos à disposição dos senhores deputados, componentes da Comissão de Saúde, aos demais presentes aqui. Obrigado, Alexandre. Consulto se estão sendo ouvidos todos. Sim, perfeitamente, presidente. Obrigado, Alexandre. Eu já havia registrado a questão do representante da FECAM, mas eu registro novamente, prefeito de Bombinhas, também o presidente do COSEN, o Manuel Rodrigues, já havia sido anunciado, faço novamente a citação e deixo a palavra livre para quem deseja questionar ou fazer uso da palavra ou pedir explicações ou dar explicações, a palavra está livre. Deputado Vicente Caropreso, vice-presidente da Comissão de Saúde. Deputada e presidente, deputados da comissão, secretário adjunto, todos os seus convidados, eu teria algumas perguntas para fazer para a vossa excelência que diz respeito ao momento que a gente está passando e que recém abordado um tema pela nossa deputada Ada de Luca, o que diz respeito a gastos com comunicação social, comunicação da Secretaria de Saúde em relação ao problema que nós estamos enfrentando. Quais foram os gastos, se houve gastos da Secretaria de Saúde ou se esses gastos com a comunicação foi do próprio governo de outra pasta, da SECOM. e qual é a disposição do governo estadual na aquisição de vacinas, já que foi liberado a questão pelo Supremo Tribunal Federal para que o Estado pudesse adquirir mais vacinas e agilizar a campanha de vacinação estadual. Então, uma diz respeito ao momento atual e a outra também ao momento atual, mas até a prestação de contas. Seria isso, inicialmente, senhor presidente. Ok, já passo para a Secretaria, para quem vai responder, Carmen, pode ser contigo? Deputado Neldi Sareta, eu acho que a Carmen pode nos auxiliar, mas também eu posso responder em parte aqui o deputado Vicente Carro Cresco, vice-presidente da Comissão de Saúde. Deputado, em consideração à proposição da deputada Ada De Luca, é bastante importante na nossa visão nesse momento, tão difícil que estamos vivendo no nosso Estado, em especial na região Oeste, mas outras regiões já demonstram um esgotamento do serviço de saúde e nós estamos estartando várias ações em todas as regiões no sentido de tentar evitar que o que está acontecendo no Oeste já aconteça em todo o nosso Estado, mas é importante que essa Casa de Lei, através da sua Comissão de Saúde, se posicione nesse sentido, é claro que, como o senhor mesmo falou anteriormente, também o deputado Jair Mioto comentou, nós já temos várias estruturas, a maioria delas são técnicas que fazem o enfrentamento, mas é importante nós fazermos e termos o apoio da Assembleia Legislativa do Estado no sentido de que a maior dificuldade que nós temos é que a sociedade catarinense ainda não está nos ajudando como deveria ajudar, então talvez a grande participação da Lesca através da Comissão de Saúde, já que todos vocês são líderes no nosso Estado nos auxiliar nesse sentido. Quando o senhor fala com relação ao investimento em saúde, qual seria o gasto da Secretaria, é lógico que o governo, nós temos as nossas mídias sociais dentro da Secretaria, enfim, mas o gasto de propaganda é tudo através da Secom, então ela não parte do orçamento, por isso que nem consta no nosso relatório no quadrimestral, mas nós temos essa dificuldade. A outra situação que o senhor perguntou foi com relação, me desculpa, eu não cheguei a anotar aqui. Vacinas, qual a disposição do Estado que imediatamente adquirir as vacinas depois que foi liberado a compra pelo STF? Então, deputado Carro Preso, há um entendimento técnico da Secretaria e do próprio posicionamento do secretário doutor André, nós entendemos que a responsabilidade do PNI é do Ministério da Saúde, é um programa importante, sólido no sistema de saúde pública, no SUS, há mais de 30 anos. É claro que nesse momento nós temos que ter planos B, D, C, enfim, alternativas. Ontem o governador Moisés já anunciou uma reserva orçamentária de 300 milhões para essa para essa situação e se porventura nós não tivermos o aporte do Ministério de Saúde com relação ao fornecimento de imunizantes, certamente o Estado de Santa Catarina, também os municípios já fizeram esse movimento o ano passado através da FECAM, certamente nós vamos ter que ter um plano B para garantir a imunização da nossa população. Então, mas ainda nós estamos na expectativa que o Ministério da Saúde cumpra com a sua responsabilidade e o seu papel nessa seara da imunização. Para isso, e também justificando a ausência do doutor André aqui, doutor André se deslocou a Brasília e está hoje com uma agenda extensa dentro do Ministério da Saúde, amanhã participa da CIT, amanhã à tarde, então justamente para tratar desses assuntos, habilitação de leitos, reabilitação de leitos de UTI, toda essa parte da vacina dos imunizantes, também o fornecimento de equipamentos nesse momento, que o Ministério da Saúde, assim como olhou com um olhar diferente para a Amazônia e para outros estados que tiveram picos do enfrentamento, que também olhe com esse mesmo critério para o Estado de Santa Catarina agora nesse momento que nós estamos enfrentando. Então, seriam essas considerações, eu não sei se a Carmen gostaria de complementar alguma coisa no questionamento do doutor Vicente Carro Prezo. A única coisa que eu complementaria é que houve uma, como é a gestão da comunicação é pela Secretaria de Governo, não é da saúde específica, foi descentralizado um valor, se não me engano, 2 milhões de reais para a Secretaria para incluir nesse orçamento de governo para comunicação. Mas a gente não tinha a empresa contratada no ano passado, você deve ter acompanhado nesse momento que o governo do Estado tem uma empresa contratada pelo governo, não é pela saúde, que está fazendo então as ações de mídia. Ok, pela ordem de inscrição eu tenho o Gilberto Scucciato do Conselho Estadual de Saúde e depois o deputado Vicente Cobalchini. Gilberto. Bom dia, Sareta, deputado, grande amigo, a gente, a deputada Boadir Cobalchini, deputada Ada, parabéns pela condução, também já coloco a deputada nesse EGT, se há interesse do Conselho Estadual, nós estamos à disposição para contribuir para a melhoria da saúde de Santa Catarina. Esse é o nosso papel, nossa atribuição ao Alexandre, à Carmen, ao doutor Ramon, ao presidente, ao Cláudio e aos demais participantes desse importante debate. Eu acho importante, eu acho que recursos e gestão salvem vidas, eu acho que mais que isso a gente não pode falar. A gente vem com apelo, a questão do relatório, então a gente tem a comissão, fizemos duas reuniões, a gente faz várias reuniões, a remota, então duas reuniões, e a nossa, ontem foi uma e infelizmente a nossa grande amiga e da Secretaria Dulce, ontem na hora da reunião recebeu o resultado positivo de Covid. Então, quando você percebe a expressão da fisionomia, a expressão do resultado, do diagnóstico positivo da Covid, você vê que só sabe quem passa. Então, a gente queria solidarizar com ela que é uma importante técnica e qualificada, por isso que esses documentos têm chegado para nós e para vocês nessa forma. Então, do Conselho, a questão das demandas que nós temos no Conselho, nós temos a questão agora da questão orçamentária, da desvinculação do orçamento lá que estão propondo para amanhã. Então, caros deputados, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, falem com os seus partidos, como Alquini é o relator do seu partido, eu peço pelo amor de Deus, não deixem desvincular o recurso da saúde. Isso vai ser o maior crime que vai acontecer na saúde e na educação. Eu peço encarecidamente ao deputado que fale com o seu deputado que a gente está muito preocupado de se desvincular, imagine a situação que a gente está. Saiu 35 bilhões de saúde que o Sareta colocou agora e desvincular isso num momento desse, ou seja, quando for, isso vai ser uma catástrofe, pelo amor de Deus. Isso eu acho que a gente tem que, não vou falar de todas as normativas que a gente tem consolidando o sistema público, o sistema de orçamento, esse é o maior apelo que a gente tem que fazer. Então, a gente não pode, assim, nós não somos contra ninguém, contra governo nenhum agora, não podemos aceitar. Já temos o teto de gastos que esse já foi uma paulada na cabeça da saúde. Se vocês compararem, ainda bem que o Estado, ainda bem que o Estado conseguiu manter além do 12, porque se você olhar os orçamentos do outro Estado é 7, 6, 5, 4. Então, assim, cara deputado, eu peço isso, o Sareta também caminha para o seu partido. Outra coisa é a publicidade. A gente vem há tempo cobrando ao governo uma publicidade em massa e eu peço encaricidamente de novo. A Assembleia faça o seu papel, a Assembleia é uma companhia publicitária forte, prevenção, um ato do presidente, um ato falando, a questão do Ministério Público também, se manifeste publicamente uma campanha. A SECOM tem dificultado muito, muito as publicidades. Ela só tem usado as redes sociais e as propagandas. Então, assim, precisamos de uma campanha forte. Isso é cobrança que a gente já tem cobrando do secretário. pelo amor de Deus, investam nisso. Eu acho que a Comissão de Saúde pode fazer esse apelo, fazer uma campanha pesada. Eu acho que se nós não fizermos isso, não adianta colocar só em mídias sociais. Tenha uma rede de pessoas desqualificando a questão de vacina, desqualificando a questão de prevenção, de usar máscara e coisa. Então, acho que nós não podemos perder passageiros. Eu acho que a gente tem que ser me desculpem passar um pouco, mas seria isso que eu gostaria de falar. Obrigado, Gilberto Scucciato. Passa ao deputado Waldir Cobalchini e, em seguida, depois, ao Ronald Ferreira. Deputado Waldir Cobalchini. Bom dia a todos. Saudar o nosso presidente. Sareta. Enfim, a todos, colegas e convidados, representantes da saúde, o Alexandre, a Carmen, enfim, vejo também outros aqui, o Ministério Público. Eu queria saber da saúde. Todos nós estamos preocupados. Ainda os negacionistas também devem estar, mesmo que não falem. Qual é o momento que nós estamos vivendo aqui em Santa Catarina? Que informações estratégicas tem o Estado para nos repassar? Nós acompanhamos via mídia as informações, especialmente em relação ao oeste, mas está avançando em relação também ao litoral. o que nós podemos esperar? O que o Estado está fazendo no sentido de se o que a gente está imaginando efetivamente acontecer? O pico ia acontecer no ano passado? Teve o pico? Parece que o pico está chegando novamente? o que nós ainda não sabemos que pode acontecer. Outra coisa, o Estado tem feito um comercial, uma campanha, onde diz que está fazendo a sua parte e que está reservando 300 milhões para a compra de vacinas. Mas, efetivamente, quando eu vejo entrevistas ou mesmo aqui na prestação de contas, parece que esse comercial não se confirma. O governo está esperando, na verdade, providências do governo federal. Eu quero dizer como catarinense brasileiro, gostaria de sentir segurança. Não estou sentindo. Me parece que a velocidade, que a agilidade que deveria se ter, não está se tendo. Isso não está sendo priorizado. Santa Catarina não é uma ilha, claro, mas outros Estados também devem estar cogitando ou se planejando para a compra. Então, não apenas uma pergunta, deputado Sareta, nosso presidente, a quem eu quero lhe cumprimentar pela ação frente à Comissão de Saúde. Não apenas uma pergunta, mas uma posição da Comissão de Saúde, governo do Estado, Secretaria da Saúde, iniciem procedimentos para a compra das vacinas. E parece que é isso que o cidadão catarinense, falo do brasileiro, mas nós não podemos falar do brasileiro, vamos falar de Santa Catarina. coloque na ordem do dia esse que é o assunto mais importante do nosso Estado, nada é mais importante do que esse. Então, é um apelo que, como integrante da comissão, gostaria de apresentar aqui, especialmente, aos representantes da Secretaria do Estado da Saúde. Obrigado, deputado Waldir Cubalquini, muito pertinente, muito importante suas colocações. Esta questão da vacina é fato, a gente, todas as reuniões, a gente vê uma certa, um certo pé atrás de Santa Catarina em relação a comprar vacinas. Eu compreendo que a prioridade é, sim, e o ideal é vir pelo Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde não está dando conta disso. Desde setembro tem laboratório oferecendo vacina e o Ministério da Saúde insiste que tem uma letrinha, que tem uma palavrinha que não dá. 50 países já aceitaram esses contratos uniformes, o Brasil não aceita, então nós precisamos avançar. Se o Ministério da Saúde não avançar, talvez seja, nós temos que ser protagonistas. Veja o caso do consórcio do Nordeste, consórcio do Nordeste foi atrás, Sputnik, tinha um pré-contrato de 55 milhões de doses, quando este pré-contrato estava feito, foi ao Ministério da Saúde e disse, olha, nós temos isso aqui. Então o Ministério chamou para si que ia comprar, embora não dê o prosseguimento a essa compra. Então nós temos que ser protagonistas também, deputado Vicente. Eu vejo que o deputado Vicente pede a palavra, mas o Ronald, eu já tinha anunciado antes, eu passo ao Ronald, o deputado Vicente, em seguida devolvemos a palavra para a Secretaria da Saúde para poder se posicionar sobre essas questões importantes que estão sendo aqui colocadas. Eu ainda queria sobre a questão da propaganda, se falou tanto em campanhas, mas está bem massiva a propaganda que já começou a vacinação. Eu acho que isso é um tiro no pé, porque daí dá a ideia para as pessoas, não, está vacinando todo mundo, e então podemos relaxar. Eu acho que tem que trabalhar isso. Inclusive, o que tem de fotografia, e aí eu me refiro ao Estado inteiro, Brasil inteiro, o que tem de fotografia mostrando vacina, o que tem de solenidade é muita solenidade e muito pouca vacina. Essa é a verdade. Eu acho que chega de solenidade, né? Nós precisamos vacinar mesmo. Ronald. Bom dia, deputado Sareta. Estamos ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom dia, deputado Sareta. Bom dia, os parlamentares, deputada Ada De Luca, a equipe da FECAM, Ministério Público, da Secretaria do Estado da Saúde. Está aqui representando o Conselho Estadual de Saúde nesse espaço, traz um pouco de ânimo, principalmente a partir da iniciativa da deputada Ada De Luca, principalmente porque também estou com a responsabilidade junto com outros conselheiros de representar o Conselho Estadual de Saúde no COIS e tem acompanhado portanto o esforço, a execução de toda a equipe técnica da Secretaria que não só espelhado aí na prestação de contas, mas diversas iniciativas para fazer o conjunto de iniciativas o mais próximo da necessidade e das possibilidades. Então, é uma satisfação poder estar aqui nesse espaço da Assembleia Legislativa. Eu queria destacar dois pontos, deputados e deputadas. O primeiro, reforçar essa questão que o conselheiro Gilberto Scucciato trouxe para a nossa reunião a respeito do que pode estar sendo apreciado no dia de amanhã no Senado Federal, que é o processo de desvinculação das receitas da União para a saúde e para a educação. essa Casa Legislativa participou com diversos movimentos, com o Conselho Estadual de Saúde, do processo da regulamentação da Emenda Constitucional 29, do processo da Lei Complementar 141, que inclusive criou esse espaço da Assembleia Legislativa de Prestação de Contas e a gente sabe que esse processo de garantia de regras mínimas para o financiamento da saúde é o que viabilizou nós podemos estar nesse momento e fazer e salvar diversas vidas. Portanto, o que vai acontecer merece, amanhã no Senado Federal, merece um firme posicionamento dessa Casa contrário a essa iniciativa que além da desvinculação traz outras medidas também muito preocupantes como a questão da alteração do artigo 6º da Constituição que garante os direitos fundamentais de todo o brasileiro e brasileira. Esse era um aspecto que eu queria destacar. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar que objetivamente há necessidade de se entrar sim o espaço do poder legislativo nas decisões políticas que são necessárias serem tomadas no processo de condução da pandemia. A gente sabe que a principal medida que precisa ser feita nesse momento que a ciência oferece a mais efetiva é a vacinação. Mas nós sabemos que a vacinação é um problema de fornecimento mundial e nós vamos ter que viver um certo período ainda com falta e lançar a mão das medidas necessárias que a ciência já aprovou. E há objetivamente aqui no Estado e no Brasil também o enfrentamento de poderes e de interesses a respeito das medidas necessárias particularmente para salvar vidas com medidas que evitem a ampliação e a circulação do vírus. Há objetivamente no Estado visões políticas diferentes a respeito de como fazer o trato dessa questão por mais que o COES diversas agências que participam do COES têm apresentado ao governo do Estado a necessidade de medidas que mitiguem que diminuem a velocidade de transmissão. Há um problema objetivo na hora do processo da decisão política com base nas informações técnicas e é fundamental que o poder legislativo participe ativamente dessa discussão porque a vacina é importante só que não é mágica não vai chegar amanhã e as pessoas estão morrendo e tem medidas sim necessárias nesse momento para serem tomadas de diminuir a restrição que salvará vidas e creio que essa casa tem grandes responsabilidades sobre isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ronald. Deputado Vicente Calopreso e inscrita também deputada Ada de Luca. Deputado Vicente Calopreso. aos presentes senhor presidente eu acho que tem duas coisas que já ficaram muito bem claras aqui uma pontuada e reforçada pelo deputado Valdir Cobalchini e que eu havia abordado no início dos comentários nós temos que fazer com que haja compra imediata das vacinas se tem numerário disponível e se tem a liberação do STF nós temos que ir para cima nós temos que usar todos os canais possíveis indispensáveis sobre o risco de nós ficarmos esperando o ministério e o ministério e o ministério e a gente sabe o que aconteceu desde o início dessa crise com a negação com o problema com desconfiança com deboche enfim acho que Santa Catarina tem que sair na frente acho que nós poderíamos enquanto deputados enquanto comissão fazer uma moção de apelo ao governo para que compre imediatamente e faça um esforço e distribua o mais rápido possível para o maior número possível de pessoas que tem gente da linha de frente que ainda não recebeu a segunda dose então tem que a segunda coisa é colocar de uma maneira transparente mês a mês desde março do ano passado pela pela nossa comissão quanto foi gasto mês a mês de comunicação social seja pela Secretaria de Saúde seja pela SECOM no combate ao Covid eu acho que é uma uma maneira de transformar o Estado numa em fazer com que a população participe mais como é que vai participar conversando comunicando chegando mais perto e o que se faz é através disso hoje comunicação social whatsapp enfim nós temos que ser mais criativos proativos nessa situação eu ouvi do secretário adjunto que está com dificuldade isso eu tenho ouvido do doutor André já também da dificuldade que tem de comunicar nós estamos falando isso há mais de um ano deputado Sareta que as campanhas tem tido pouco apoio da SECOM então a Assembleia ela vai fazer claro até essa ideia da deputada Ada é nesse sentido de a gente participar de ajudar agora protagonista é a própria o próprio governo obrigado deputado Vicente deputada Ada e depois o prefeito Paulinho prefeito de Bombinhas representando aqui prefeito Paulo a nossa federação catarinense dos municípios deputados e autoridades da saúde aqui presente que eu queria dizer o seguinte eu também li eu escutei agora o deputado né eu disse a Sareta também falar em relação a compra das vacinas pois bem por que que nós não achamos uma fórmula não sei como achamos uma fórmula juntar os três estados Rio Grande do Sul Paraná e Santa Catarina através da Comissão de Saúde da própria Assembleia Legislativa não sabe porque os três estados do sul na compra da vacina acho que a gente até compra mais barato tá e o que está acontecendo companheiros de participantes que eu acho é muita politização muita vaidade que está me nojando cada dia mais entende de várias autoridades de várias autoridades não é só dos políticos não tá entende do político eu digo que tem mandato não é não tá então o que eu 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 fez não é bom é surtiu efeito surtiu vamos copiar vamos fazer igual entende pra que ficar nesse negócio acho que vamos não vamos fazer tomar posição e ter resultado poder fazer isso tipo um consórcio né um consórcio dos estados de santa catarina sair na frente com a ideia quer dizer com a ideia não porque a gente tá roubando a ideia mas sei lá eu acho que tem que fazer qualquer coisa porque essa vacina se a gente esperar só pelo governo eu não sei coitado do povo que tem 60 50 40 anos coitado não vai chegar nunca tá entende essa é a minha opinião como o Ada que que viu e passou pela desgraça entendeu que não foi pouca tá bom essa é a minha opinião se eu puder fazer eu vou fazer obrigado deputada Alta prefeito Paulo Henrique eu quero agradecer ao convite deputado Neodice Aretha também cumprimento os membros do Ministério Público deputado deputado também eu vou ser muito breve e eu concordo com a fala de todos vocês deputado falou muito bem eu acho que é muita politicagem é muitas pessoas querendo aparecer é joguinhos pra ver quem é que tem mais curtida nas redes sociais isso não pode mais acontecer foi colocado muito bem a Secretaria de Saúde ela tem que investir sim em propaganda tem que investir em conscientização eu vi ontem uma propaganda da Prefeitura de Chaxim e cheguei a ficar arrepiado maravilha o que Chaxim fez tem que ser propagandas de impacto que as pessoas sintam que aquilo ali é um problema fato e que pode acontecer com a vida das pessoas e bem o deputado falou muito bem deputado Neu de Sareta quando o senhor fala com relação a questão do Nordeste os estados do Nordeste conseguiram se unir para comprar vacinas e nós estados do Sul que temos um dos maiores PIBs não conseguimos nos unir para fazer isso então o governo do estado tem que pegar junto tem que falar com as secretarias de saúde do Rio Grande do Sul assim como as secretarias de saúde é também do Paraná e a gente tem que unir não adianta querer fazer lockdown não adianta querer tentar conscientizar as pessoas para distanciamento uso de máscaras todo mundo sabe que isso aí é necessário mas as pessoas não conseguem mais suportar isso nós temos é que investir em vacinas o governador ontem anunciou que tem 300 milhões se tem 300 milhões então vamos gastar esses 300 milhões em vacinas vamos comprar isso mas não adianta ficar esperando que o governo federal nos traga isso que ele não vai trazer e ele já mostrou que ele não tem a capacidade de fazer isso então gostaria de pedir para os membros aí da secretaria de saúde e também para assegurar a legislativa e vamos nos dedicar a isso em nome dos prefeitos a FECAM também vai fazer esse caminho através do prefeito Penilton estamos tentando buscar a compra de vacinas os municípios vão se dedicar também para comprar vacinas mas pessoal se a gente não tiver um foco um planejamento das ações que queremos tomar agora imediata não adianta então não adianta fazer politicagem temos que pegar esse dinheiro que é do povo catarinense que é da nossa população e imunizá-los e é isso que a gente precisa fazer obrigado deputado parabéns também pela reunião conto comigo obrigado prefeito obrigado aí pelas ações aí que estão sendo feitas e agora vamos passar a palavra aí Alexandre bastante questionamentos aí para vocês também fazerem aí as suas as suas colocações bom deputado Neodir Sareta primeiramente a palavra foi do deputado Waldir Cobalchini né ao qual ele pediu para que nós trouxéssemos aqui o real cenário do enfrentamento da covid-19 no estado de Santa Catarina deputado é o pior cenário nós tivemos um primeiro momento muito ruim o ano passado final de julho início de agosto um segundo momento no final de novembro início de dezembro e agora duas semanas atrás né com o impacto na região oeste e essa situação se alastrando para todo o estado nós tomamos a liberdade de convidar os nossos superintendentes o superintendente doutor Ramon Tartari que é o superintendente de regulação e também o superintendente doutor Eduardo Macari que é de vigilância de saúde eu vou fazer uma introdução aqui para os senhores porque a pauta é justamente esse pedido do deputado Valdir Cobalquini da real situação do estado e as demais falas foram todas em função da possível aquisição de vacinas né a posição do governo do estado através da secretaria de saúde a gente não descarta essa possibilidade tanto é que o nosso secretário de estado está hoje em Brasília tratando dessa situação e certamente dependendo dos encaminhamentos que você tem hoje no Ministério da Saúde a secretaria do estado e o governo do estado vai tomar ações mais proativas no sentido de tentar encaminhar a compra de vacina se assim for o entendimento né por parte do governo então eu gostaria que o doutor Ramon nos falasse um pouco mais com propriedade porque ele faz toda a parte da regulação principalmente de leitos clínicos e UTIs para os senhores e a deputada terem a ciência de como está a situação no nosso estado é uma situação bastante grave nós estamos fazendo várias ações em várias regiões mas nesse momento essa é a consideração inicial que eu gostaria de falar o doutor Vicente Carro Preso é profissional médico da área nós precisamos ter ciência que para esse momento grave nesse momento do enfrentamento é muito importante a campanha de vacinação ela tem que ser continuada e intensificada né em todas as suas áreas mas nós sabemos que a imunização da população no momento de pico de transmissão do vírus ela vai a médio prazo ela não vai nos auxiliar como nós pretendemos no enfrentamento dessa crise agora então eu vou pedir para o doutor Ramon esplanar um pouquinho para nós da situação do estado de Santa Catarina e daí depois o doutor Eduardo Marcari que é o superintendente de vigilância vai falar um pouco para nós sobre esse cenário de imunização quais são as perspectivas o que que nós em números né para deixar um pouco mais claro todo esse cenário para todos os senhores doutor Ramon tem a palavra faz o favor obrigado secretário Alexandre é cumprimentar o presidente da comissão o deputado Neudir Sareto em seu nome cumprimentar todos os demais presentes na nessa nessa reunião o cenário de Santa Catarina como já foi adiantado ele Santa Catarina experimenta nesse momento o pior cenário de todos desde o início da pandemia em março de 2020 nós estamos hoje com uma taxa de ocupação da ordem de 95.4% na prática nós estamos 100% na prática nós estamos 100% tá nós precisamos ser transparentes a regulação mais do que ninguém precisa ser transparente por que que eu digo que na prática nós estamos 100% 100% porque para fora da porta das UTIs nós temos vários pacientes com indicação de tratamento intensivo nas emergências hospitalares até mesmo em enfermarias dos hospitais e até mesmo nas UPAs nos pronto-atenimentos e nas unidades de pronto-atenimento 24 horas e isso em todas as regiões do estado de Santa Catarina todas as regiões estão oscilando entre 95 e 100% de ocupação neste momento tá então qualquer medida qualquer medida que não seja colocada em prática em menos de uma duas semanas não será útil para esse momento da pandemia porque não tem como eu ter uma solução futura para um problema presente problema desse momento nós estamos numa tarefa fatídica que é regular ou tentar regular aquilo que já não existe a regulação não consegue regular o que não existe então estamos numa corrida contra o tempo os profissionais do estado se dividindo visitando regiões tratando com diretores de hospitais gestores de hospitais associações de municípios no sentido de ampliar leitos de UTI e ampliar leitos clínicos para tratamento da COVID mas é preciso entender que essa não pode ser a única frente esta não pode ser a única frente de trabalho somente ampliar leitos não será a solução nós não vamos conseguir superar esse momento trabalhando apenas nessa lógica aí há um severo risco de que a capacidade instalada seja suplantada pela pandemia nesse momento então trazer um cenário que é muito grave para vocês terem uma ideia nós não estamos falando de pouco leito no estado eu tenho no painel 783 leitos de UTI COVID no estado todos novos todos leitos novos que foram construídos instalados desde março de 2020 até agora portanto em 11 meses foram instalados todos esses leitos e ainda assim nós estamos com todos eles ocupados ou praticamente todos os leitos ocupados o superintendente Macario poderá falar sobre isso posteriormente mas muito provavelmente nós estamos diante da circulação intensa de novas variantes do coronavírus mais virulentas elas se transmitem com maior facilidade entre pessoas tem uma maior infectividade nós notamos uma diferença no perfil dos pacientes que adentram graves aos hospitais nós estamos atendendo pacientes com 40 e poucos anos com 50 e poucos anos extremamente graves nas nossas unidades hospitalares um tempo de permanência em UTI bastante longo então essa é uma grande preocupação nesse momento e aí disso vem novas consequências veja que o problema não está somente no numérico de leitos nós não podemos nos ater somente a isso eu sempre como médico da experiência que temos eu sempre coloco a cama física e o colchão não salvam os pacientes o que salva o paciente é eu ter médico é eu ter medicamentos é eu ter oxigênio eu ter os equipamentos se eu não tiver isso se nós entrarmos numa crise de oxigênio como entrou Manaus se nós entrarmos numa crise de medicamentos anestésicos intravenosos neurobloqueadores como experimentamos aqui no estado de Santa Catarina meses atrás num outro momento de pico de nada adiantará nós termos leitos de UTI disponíveis então é preciso todo esse cuidado não é só uma questão de leito os hospitais todos estão sendo orientados os gestores de hospitais orientados a se abastecerem o máximo possível aditarem contratos de oxigênio de medicamentos medicamentos de rotina que são utilizados muito no tratamento da doença como corticoides antibióticos e principalmente os anestésicos intravenosos e bloqueadores neuromusculares esse foi um dos motivos pelos quais nós suspendemos as cirurgias eletivas de novo porque as cirurgias eletivas que são feitas sob indução de anestesia geral elas usam estes mesmos medicamentos que são usados para manter o paciente sedado em UTI para suportar o tubo porotraqueal e o respirador então essa é uma grande orientação oxigênio medicamentos insumos materiais de enfermagem EPIs é uma outra questão extremamente importante isso não pode faltar senão não fará sentido todo o trabalho de ampliação de leitos a gente tem levado isso fortemente aos hospitais para que se previnam disso estamos por incrível que pareça por incrível que pareça eu deixo para o final a fala a maior crise não está dentro disso aí a maior crise está na questão de recursos humanos todos os hospitais estão se queixando de que não conseguem mais contratar pessoal que estão com muitas baixas de profissionais ou pela doença covid propriamente dita ou por depressão ansiedade burnout dos trabalhadores da saúde além de uma situação remuneratória porque o profissional da saúde nesse momento ele começa a colocar na balança o risco que ele vai correr de trabalhar numa emergência numa enfermaria numa UTI covid e o salário que ele vai receber e muitos estão declinando de participar de processos seletivos por conta desta questão remuneratória também então nós temos aí veja que não é só uma crise de leitos é muito mais do que isso tem uma série de outras implicações deputada Ada ontem estivemos no sul do estado na ANREC discutindo com a ANREC discutindo com a MESC ampliação de leitos conseguimos aí reabertura de 10 leitos de UTI no regional Araranguá conseguimos a abertura de 10 leitos clínicos no São Marcos de Nova Veneza conseguimos visitamos casa de saúde Rio Maina com a possibilidade de abertura de 10 ou até 20 leitos de UTI naquele hospital conversamos também na Amurel em Tubarão com a abertura de novos leitos no Nossa Senhora da Conceição eu estou citando esse retrato do que fizemos no sul porque estamos fazendo isso em todas as regiões do estado já lhe passo a palavra deputado estamos fazendo isso em todas as regiões do estado mas isso certamente pela regulação que temos sentido pela velocidade com que se instalou essa onda poderá não ser suficiente para vocês terem uma ideia nos últimos cinco dias sumiu do painel de regulação 100 leitos de UTI há quatro semanas atrás nós estávamos com taxa de 58% hoje estamos com taxa acima de 95% o consumo de leitos é absurdo e os pacientes são graves de forma que para vocês terem uma ideia nós já iniciamos as discussões sobre protocolos e critérios para admitir paciente em UTI e protocolos de triagem reversa que é a retirada do paciente da UTI o mais precocemente possível para poder dar maior giro e aceitar maior número de pacientes nas UTIs mas o cenário é esse não tem como a regulação não pode tampar o sol com peneira essa que é a verdade eu concordo com tudo que foi colocado aí da comunicação social da questão da vacina lembrar que a questão da vacina mesmo que o Estado compre ela não vai surtir o efeito em uma semana ou duas semanas então para esse momento não será a solução também e é um cenário realmente extremamente complicante complicador porque o governador Moisés ele até coloca que não a questão de custeio ou de financiamento e a gente tem colocado isso nos hospitais mas é que mesmo que você aporte o recurso no hospital se o hospital não encontra enfermeiros técnicos de enfermagem médicos para contratar se já está difícil encontrar no mercado medicamentos insumos a preços esforxantes ainda assim não se encontra a gente começa a ter um cenário que a gente pode acabar na desassistência de um jeito ou de outro independente da questão numérica de leitos de UTI desculpem eu trazer esse cenário ele é meio aterrorizante mas é papel da regulação do Estado nós só conseguimos regular o que existe o que não existe não consigo regular e não me adianta uma solução futura para um problema imediato eu preciso de soluções imediatas ou de curtíssimo prazo é isso muito obrigado 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 Ramon isso nos leva a refletir se as medidas necessárias não estão sendo tímidas então não digo aí na ação de busca de leitos eu falo nas medidas gerais fechar a praça doutor Luciano a meia noite até as seis da manhã achando que a covid está se expandindo é da meia noite às seis da manhã não sei se isso vai ser a solução deputada eu vejo que vossa excelência pediu a palavra lhe passo peço objetividade para depois nós ainda ouvirmos se tem mais alguém para ouvir para depois irmos à conclusão deputada eu me acho bastante objetiva às vezes até grossa com certeza escuta aqui doutor Ramon eu quero lhe parabenizar porque eu me comunico com os secretários de saúde lá do sul e todos elogiam muito o seu trabalho parabéns pela atenção que o senhor dá inclusive ontem mesmo conversei com o secretário sério e me passou até aquela lista tenebrosa lá da ocupação dos leitos aí eu pergunto uma coisa que o senhor já respondeu que era insumos RH enfim que bota 200 leitos e aí tem o resto bota 200 respiradores tem o resto respirador o senhor sabe tanto quanto sou bem metida em coisa de medicina porque o senhor como bioquímico já teve hospital então pela falaceira toda eu peguei muita coisa aí eu me pergunto até o respirador tem que fazer curso para saber trabalhar com ele não é verdade um cursinho rápido mas tem que fazer entende então quer dizer isso aí que eu pergunto nós temos que agilizar mesmo tendo dinheiro tendo insumo tendo um médico isso tem que ser agilizado o mais rápido possível parabéns ao senhor doutor Ramon ao secretário Alexandre a secretária de junto tá pela transparência e se sempre fosse assim tudo transparente talvez nós não chegássemos aonde estamos né e a campanha televisão de rádio de jornal tem que sair sim lavagem cerebral entende porque se não for uma lavagem cerebral não não chegamos a lugar nenhum o senhor mesmo falou né pessoa ah como o presidente falou o convite desse período ali de meia noite às seis da manhã ou de a hora que ele dorme ou então a hora que ele acorda não sei entendeu perigo tem qualquer hora uma hora da manhã que era numa farmácia de plantão bichinho tá lá ou não tá lá então isso aí é meio não sei acho que outras medidas seriam mais cabíveis mas obrigado obrigado deputada consulta doutor Luciano se gostaria de usar da palavra doutor Luciano com certeza deputado Sarete gostaria de obrigado agradecer a oportunidade cumprimentá-lo em seu nome cumprimentar os demais deputados cumprimentar o secretário adjunto Alexandre os servidores da secretaria doutor Cláudio eu tinha uma uma questão para perguntar especialmente sobre os leitos de UTIs e enfermarias com relação ao oxigênio e os cilindros mas o doutor Ramon fez a sua fala e explicou com detalhes essa preocupação do governo do estado então para mim já respondeu o meu questionamento e é muito importante nesse momento a gente se preocupar com isso e com relação às medidas restritivas como o próprio deputado já falou a gente está o Ministério Público está aguardando a publicação do decreto esse que foi anunciado ontem para estudar realmente se essa proposta vai resolver ou vai amenizar esse problema grave que a gente está vendo hoje que com certeza só com medidas restritivas de circulação mais duras que a gente vai poder reduzir essa contaminação então a nossa colaboração é nesse sentido e também nós expedimos ontem junto com o diretor da gestão do Tribunal de Contas o Dr. Sidney Júnior uma recomendação para o secretário André provavelmente ele vai receber isso hoje sobre a questão específica dos oxigênios e dos cilindros para saber se a secretaria está fazendo monitoramento solicitando que ele reforce o estoque verifique nas UTIs essa situação então a gente está nesse flanco de obter essas respostas pela Secretaria da Saúde mas obviamente também estamos preocupados com essas medidas mais restritivas de circulação que deve acontecer era isso Obrigado obrigado Dr. Luciano Eduardo gostaria de complementar a fala do Dr. Ramal eu primeiro quero consultar o Dr. Cláudio ou a Excelência gostaria de fazer uso da palavra Boa tarde deputado Sareta bom dia ainda de forma bastante rápida eu não quero ser repetitivo aqui mas em poucos segundos bater na tecla que foi levantada aqui que por favor todas as pessoas que participam dos partidos políticos que tem um contato com os deputados federais acho que vamos nos preocupar com essa questão da desvinculação das receitas da saúde nós já estamos há 20 e tantos anos 30 anos brigando para que se chegue a 11 chega a 12% a cada centavo nós ficamos discutindo e parece-me realmente que é uma pegadinha nós estamos num momento uma discussão de um problema importantíssimo pontual mas pode ter não é uma expressão nova aí uma grande granada no bolso que da noite por dia nós temos desvinculação dessas receitas apenas nesse ponto só para relembrar para rebater aqui e pontuar essa questão e tomara que o Congresso Nacional tenha uma presença de espírito e repense esse ponto que está sendo encaminhado muito obrigado a todos ok ok vou passar a palavra então agora Eduardo Macario bom dia deputados bom dia colegas da Secretaria de Saúde e demais participantes dessa audiência eu só queria complementar um pouco sendo bem objetivo em relação a fala do doutor Ramon em relação a pergunta do deputado Valdir Covalchini e também complementando um pouco a fala do doutor Vicente Caro Preso nós a situação epidemiológica de Santa Catarina é uma situação complexa principalmente pelo grande número de casos ativos que tem ocorrido nas últimas semanas principalmente o que temos em relação aos números nós podemos informar do início da pandemia até agora os dados mostram que nós temos 648.017 casos e 7.044 óbitos por covid no estado se formos comparar com outros estados nós temos uma alta taxa de incidência ou seja um maior número de casos confirmados em compensação a nossa taxa de mortalidade está entre as menores do Brasil nós temos uma baixa taxa de letalidade isso em parte é explicado principalmente porque nós temos uma capacidade de diagnóstico espalhado pelos municípios muito grande do que outros municípios até do que outros estados variamente várias pessoas perguntam qual é a subnotificação do estado de Santa Catarina isso a gente não consegue medir exatamente somente com inquérito soro epidemiológico mas a gente pode afirmar que comparado com outros estados nossa taxa de subnotificação é bem menor ou seja os nossos números eles são mais reais do que outros estados em termos de dinâmica de transmissão e de casos novos nós precisamos fazer essas análises sempre no período mais recente então o que temos de informação é que nos últimos 14 dias ou seja do dia de ontem 23 de fevereiro até o dia 10 de fevereiro nós tivemos um total de 49.280 casos e 443 óbitos nesse período de 14 dias quando nós comparamos com os 14 dias anteriores ou seja um período de 27 de janeiro até 9 de fevereiro nós tínhamos naquele mesmo período 34.574 casos e 396 óbitos o que que isso representa representa que desses 14 dias agora os 14 dias anteriores nós tivemos um aumento de 41% nos casos e 12% nos óbitos ou seja nós tivemos um aumento vertiginoso quase dobramos o número de casos identificados ou casos ativos em todo o estado ao mesmo tempo em que os óbitos que refletem muito a questão de assistência aumentaram mas não aumentaram tão significamente quanto os casos aumentaram em termos de 12% o que que isso demonstra demonstra que nós temos uma grande quantidade de casos ativos e o nosso sistema de saúde ele está dando conta até o momento de absorver essa demanda e principalmente evitar óbitos coisas diferentes quando a gente compara outros estados que os sistemas entraram em colapso muito rapidamente a curva de casos e de óbitos aumentou vertiginosamente por isso que o sistema de Santa Catarina conseguiu dar conta dessa quantidade de casos nessas últimas semanas e o alerta que tanto o doutor Alexandre quanto o doutor Ramon fazem nesse momento é que essa capacidade de absorver essa grande quantidade de casos ela tem um momento que ela começa a se esvair principalmente não só pelas estruturas que estão cada vez mais sendo ampliadas o próprio já foi dito a gente está conseguindo mais respiradores mais leitos de UTI mais hospitais ampliando cada vez mais a capacidade de assistência no entanto recursos humanos e tudo aquilo que envolve a assistência ela é bastante exigida inclusive a própria vacinação foi privilegiada para os trabalhadores de saúde por isso que é uma situação de risco e esse é o grande medo que nós epidemiologistas temos em relação a covid foi a grande preocupação de evitarmos justamente a falência do sistema de saúde por conta do excessivo número de casos certo e por isso que as medidas restritivas as medidas de abertura e de regulação que foram feitas ao longo do ano passado e que vão ser aperfeiçoadas nesse momento eles têm a finalidade principalmente de fazer com que as regras que foram postas funcionem e ampliar essas regras principalmente com o período dos próximos 15 dias para que a gente não tenha mais 15 dias de pressão hospitalar que aí realmente a gente não vai talvez essa quantidade de óbitos possa aumentar vertiginosamente em relação à situação das vacinas ontem mesmo quando nós soubemos que a Pfizer ela foi aprovada como pela Anvisa e saiu a súmula do STF autorizando a negociação por parte dos estados para a aquisição de vacinas caso o PNI o Programa Nacional de Imunização não encaminhasse essas negociações nós encaminhamos o secretário André encaminhou para o governador um pedido para que nós entremos em contato com o laboratório Pfizer para visando a aquisição que nós temos o interesse e a intenção de adquirir doses da vacina da Pfizer para serem aplicadas na população catarinense caso não haja entendimento entre o Ministério da Saúde e o laboratório produtor para incorporação dessa vacina no Programa Nacional de Imunização então foi solicitada informações técnicas sobre a vacina planilha de custos cronograma de entregas ou seja nós estamos nos cercando de todas as informações possíveis e oficiais diretamente do laboratório para que numa possível tomada de decisão por parte do governo como já foi colocado existem recursos disponíveis mas que a gente possa providenciar o quanto antes a aquisição dessa vacina para que a gente possa avançar na imunização da população catarinense e só informando a todos eu acabei de para Santa Catarina e entre hoje caminhando para todos os municípios para dar continuidade à vacinação das pessoas de 85 a 89 anos de idade além do início do início da vacinação na população de 80 a 84 anos de idade e também a continuidade da vacinação dos trabalhadores de saúde esperamos que até o final do dia recebemos um novo cronograma do Ministério da Saúde para que a gente possa ampliar esses grupos de vacinação e a expectativa é que até o final de março recebamos pouco mais de 1 milhão e 200 mil doses para que a gente possa vacinar boa parte da população idosa acima de 60 anos em todo o território catarinense é isso agradeço a oportunidade de estar falando obrigado do Macario Macario bom feitas essas colocações obviamente nós teríamos todos aqui muito mais questões a colocarmos mas creio que o objetivo da reunião nesse sentido já foi alcançado até porque a audiência pública era de prestação de contas do quadrimestre mas foi muito em cima desse debate aqui que é vamos ser francos nesse momento mais importante do que propriamente a análise contábil da prestação de contas que foi feito e que depois nós temos todos os mecanismos aí para análises mais detalhadas e observações eu quero apenas em relação a prestação de contas lembrar eu sou um defensor da aplicação mínima de 15% dos recursos na saúde aqui no estado nós aprovamos emenda constitucional nesse sentido infelizmente foi suspensa sua vigência e mesmo na pandemia foi aplicado 1409 então eu acredito que tem margem aí para a gente subir espero que o Congresso Nacional não faça a sandice de aprovar o orçamento da forma com que está que diminui 35 bilhões para a saúde e ainda por cima desvincule os gastos da saúde que eu acho que seria um retrocesso enorme esperamos que isso não aconteça e como eu disse hoje é um dia inclusive de mobilização também tenho participado de algumas atividades nacionais e os demais deputados que puderem também convido a participar muito obrigado a todos e a todas o momento é grave o momento exige atenção mais uma vez o nosso apelo para que a população contribua e o governo também com a sua parte buscando de todas as formas o atendimento à população buscando viabilizar vacinas buscando quando chega nos municípios tem que vacinar tem que abrir sala de vacina sábado e domingo tem que pôr plantão não dá para encerrar as vacinas cinco da tarde na sexta-feira começar nove horas da manhã na segunda eu vi município abrindo sala da vacina das nove às onze não dá gente nove às onze é impossível isso então vamos abrir quando chegar essas vacinas salas de vacinas vamos fazer plantão que é a nossa grande expectativa de poder sair dessa dificuldade e o governo os governos são governos para tomar decisões mesmo algumas impopulares e nesse momento nós precisamos de decisões firmes para conter esse vírus grande abraço a todos está encerrada apresenta a audiência ponto